Persona 4 Golden pode até não ser a entrada mais popular da franquia, mas com certeza é aquela que possui os fãs mais fiéis e saudosos dentre os 5 jogos. Lançado originalmente em 2012 para o PS Vita, a versão definitiva de Persona 4 chegou recentemente aos PCs e em 2023 finalmente deu as caras nos consoles da geração atual. Mas será que ela vale a pena? É o que a gente vai descobrir hoje. Eu sou o Eric do Critical Hits e essa é a nossa análise de Persona 4 Golden. Não é qualquer jogo que resiste à barreira do tempo. Mesmo os melhores títulos da geração passada podem soar um tanto quanto batidos hoje em dia graças à influência de novas obras e do poder de processamento dos novos consoles. Com todo o Persona 4 Golden continua sendo um título maravilhoso de jogar e que se encaixa perfeitamente entre Persona 3 e Persona 5 quando o quesito é a evolução da jogabilidade. A fórmula geral continua a mesma de sempre. Você é um jovem estudante que acabou de se mudar para uma cidade fictícia e que precisa aprender a se relacionar com várias pessoas novas que acabaram de entrar na sua vida. No caso do protagonista de Persona 4, é preciso ainda lidar com a sua relação com o seu tio e uma série de assassinatos misteriosos que estão colocando a cidade de Naba no centro das atenções. Persona 4 Golden se passa uma cidade fictícia no interior do Japão. Algo que pessoalmente me passa uma sensação mais sombria em relação aos acontecimentos de Persona 5. Afinal, o enredo se passa justamente em uma cidade do interior que praticamente está sendo assombrada por uma série de crimes que não apresentam solução comum. Isso porque todos os crimes têm relação com o canal da meia-noite. Uma espécie de lenda urbana que acaba se provando verdadeira. Nas noites chuvosas, qualquer pessoa consegue sintonizar esse canal. E ao fazer isso, ela descobre quem será a próxima vítima do assassino misterioso. A partir daí, o jogador acaba descobrindo como ele e seus amigos possuem a habilidade de invocar Personas. E graças a isso, decidem também tentar descobrir quem é o verdadeiro responsável pelos assassinatos. Como tudo tem relação com o canal da meia-noite, todas as dungeons de Persona 4 Golden baseiam-se em entrar no mundo da TV e encarar os sentimentos sombrios que habitam dentro de cada um de nós. O enredo e a ambientação de Persona 4 Golden são realmente algo espetacular. Porém, um dos pontos fracos do jogo são suas dungeons, que não sobrevivem tão bem assim ao desafio do tempo. Vale lembrar que o jogo original saiu para o PS2 em 2008. E, portanto, a forma como as dungeons são geradas estão praticamente duas gerações atrasadas em relação à Persona 5. No geral, os andares das dungeons são dispostos de maneiras bem parecidas com os de Persona 3. Contudo, a principal diferença é que ao invés de um grande labirinto infinito, temos desafios encapsulados em estruturas separadas, bem parecido com os palácios de Persona 5. Explorar essas dungeons não é necessariamente ruim, mas com certeza é o aspecto mais difícil de encarar atualmente, já que, como eu mencionei anteriormente, esse sistema não envelheceu tão bem assim. Contudo, apesar da repetição, todo o resto faz Persona 4 Golden valer a pena. Persona 4 Golden também conta com uma série de melhorias de qualidade de vida, que atualizam e facilitam alguns dos sistemas de jogo. Contudo, a melhor parte do jogo não precisa de atualização, já que é praticamente perfeita desde 2012, que são as relações entre os personagens e a forma como você as desenvolve. Persona 4 Golden talvez tenha o melhor elenco da série, e a forma como as suas relações se desenvolvem com o protagonista é tão única e direta que dão a sensação de serem reais, como se você estivesse fazendo amigos de verdade. A coisa toda é tão bem feita que é difícil de abandonar o grupo após terminar o jogo. Dentre todas as melhorias apresentadas em Persona 4 Golden, a mais importante de todas diz respeito ao sistema de quicksave, que agora permite ao jogador salvar a sua aventura em qualquer lugar sem a necessidade de se preocupar em perder o progresso caso aconteça algum problema com o console. É uma verdadeira mão na roda poder interromper a exploração das dungeons pela metade e poder continuá-la mais tarde. Ainda mais na vida adulta, onde a gente raramente tem o tempo necessário para fazer isso numa tacada só. O tempo total do jogo gira em torno de 100 horas, mas este é um aspecto bastante relativo, já que pode variar dependendo da dificuldade que o jogador escolher. Persona 4 Golden ainda traz um novo nível de dificuldade caso você seja daqueles que se garantem no jogo, mas vale lembrar que caso você não tenha as Personas certas no momento certo, até o chefe mais fraco vai te dar uma surra daquelas. Talvez você não consiga enxergar muita graça ou apelo em Persona 4 Golden após ter terminado Persona 5. Também puder, em termos visuais, Persona 5 é infinitamente superior. Mas não deixe isso te enganar. Em alguns aspectos, Persona 4 consegue ser melhor ou pelo menos bater de frente com o seu irmão mais novo. Um desses aspectos é a dublagem, que acaba se sobressaindo até mesmo quando comparada com os jogos atuais. A ambientação de Persona 4 Golden, em geral, acaba sendo de uma excelência incrível. E a dublagem é um dos pontos mais importantes quando o assunto é criar o clima perfeito, as exclamações emocionais para cada situação. Faço questão de mencionar como Persona 4 Golden consegue despertar o sentimento que procura no jogador. Em momentos mais sombrios e assustadores, o jogo consegue tocar aquele seu lado que se arrepia quando você ouve uma história macabra na internet. Já em momentos mais tranquilos, onde o objetivo é justamente passar o sentimento de calma e sossego, o jogo consegue fazer isso de maneira primorosa, utilizando o silêncio. No geral, são pequenos os detalhes que tornam Persona 4 Golden tão grande, mas chega a ser absurdo perceber como alguns deles vêm sendo esquecidos nos dias de hoje. No fim, Persona 4 é um jogo maravilhoso, que apesar de estar completando 15 anos nesse ano, ainda é capaz de divertir e prender a atenção por horas a fio. É inegável que alguns aspectos envelheceram melhores do que outros, com o visual e a incapacidade da série de lidar temas como a sensibilidade masculina. Mas ainda assim, Persona 4 Golden é um jogo que merece ser jogado pelo conjunto da obra. Mas e aí, Persona 4 Golden vale a pena? Persona 4 Golden é uma obra-prima de JRPG, que consegue permanecer relevante mesmo quase 15 anos após o seu lançamento original. Um enredo cativante e um tanto sombrio, a quarta entrada da série mostra como Persona funciona em cenários mais bucólicos, como uma cidade pequena no interior do Japão. O maior desafio nesse caso, fica por conta de alguns elementos que não envelheceram tão bem, como a disposição de algumas dungeons, e o fato dele estar só em inglês. Quem não tem domínio do idioma, infelizmente, vai patinar nele. Bom galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de Persona 4 Golden. A nota do jogo é 9, e esse review foi feito pelo JV. Eu estou apenas narrando, mas deixem aí suas dúvidas e comentários sobre o jogo, que a gente responde assim que é possível. Tá legal? Curtam o vídeo, inscrevam no seu canal, sigam a gente nas redes sociais, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho